Música Estamos de volta com o assunto é, que nesta edição trata de fobias e eu preciso fazer uma confissão. Eu sofro de katsari da fobia, já ouviu falar? Assim é chamado medo irracional e exagerado de baratas. Achou a palavra estranha? Pois é, mas mais estranhas ainda são algumas das fobias que você vai conhecer agora. A ablutofobia designa a aversão e o medo irracional, desproporcional e persistente de tomar banho. Tem gente que morre de medo de árvores. Essa fobia é chamada de dendrofobia. A logisomecanofobia é o medo exagerado de computadores. As mulheres, com certeza, devem ser as maiores vítimas da obesofobia, que se trata do medo muito grande de ganhar peso. Agora imagina como deve sofrer em um país ensolarado como o nosso, um indivíduo que tem a heliofobia, que é o medo do sol. Mas estranho mesmo é sofrer de tricofobia, que se trata do medo de cabelo caído. Se a gente fosse relacionar todas as fobias estranhas que existem por aí, a lista seria enorme. Mas existem também algumas fobias bem engraçadas. Os casados, por exemplo, estão sujeitos a sofrer de penterofobia, que é o medo desproporcional da sogra. Tudo bem que existe muita sogra por aí que é de dar medo mesmo, não é? Mas independentemente da fobia ser engraçada ou estranha, só o fóbico sabe como é ruim a sensação de sentir medo terrível ou uma versão incontrolável de coisas que para a maioria das pessoas não representam perigo algum. Esse tipo de fobia é chamado de fobia específica. E quem sofre desse mal é capaz de qualquer coisa para se ver livre da ameaça. E nesses casos, até um indefeso pintinho pode se tornar um perigo enorme. Veja só. É como se eu estivesse suando frio, eu fico nervoso, eu fico tenso, eu fico pensando na possibilidade dele travar, e isso me deixa, o corpo reage com isso. Eu passo mal, se eu não consigo correr, se eu não consigo me proteger, minha pressão cai, eu começo a ficar muito nervosa, é complicado. É como se eu estivesse gelando o corpo, assim, eu fico gelada. No primeiro momento eu fico sem reação, depois eu mudo o caminho para poder sair de perto, porque eu acho que elas vão... Esses são relatos de pessoas que passaram por momentos de pavor, de medo extremo ao ter de enfrentar situações ameaçadoras. Então, o meu medo é muito grave. Eu tenho um medo muito, assim, é difícil, de galinha, galo, pintinho e pombinha. É uma fobia de mariposas. Eu vejo essas borboletas grandes em parede, eu tenho que passar 10 metros dela, porque senão eu acho que ela vai voando para cima de mim. Só de eu saber que eu estou indo para algum lugar, que eu sei que eu tenho que pegar um elevador, é um andar muito alto, eu até procuro ir de escada sempre. Mas o fato de eu perceber que vai ter uma situação que tem um elevador no cotidiano, no dia a dia, isso já me deixa muito nervoso e eu me sinto muito mal. Ok. Talvez as experiências não sejam ameaçadoras nem para mim, nem para você. Mas para eles... O publicitário Rafael Medina, a editora de vídeo Carolina Mantovani e a assistente administrativa Graziele Correia, sofrem da chamada fobia específica. Essa fobia é caracterizada pelo medo persistente e recorrente de um determinado objeto e circunstância e que desencadeia uma forte reação de ansiedade. Na minha cabeça elas são assassinas e violentas. Um monstro. Para mim eles são os monstros. Que eles querem me atacar de qualquer jeito. Como acontece com todos os fóbicos, eles são capazes de qualquer coisa para evitar aquilo que lhes causa medo. A última vez que visitou um amigo que mora em um prédio, por exemplo, Rafael subiu 14 andares de escada. Já Carol, recentemente precisou ignorar suas necessidades fisiológicas por culpa de uma mariposa. Pouco tempo atrás entrou uma dentro do meu apartamento. Eu tranquei ela no banheiro. Não entrava no banheiro de jeito nenhum. Por mais apertado que eu estivesse. Mas para os fóbicos, difícil mesmo é quando o objeto ou a situação de pavor se torna inevitável. E o elevador não chegava. E eu não tinha percebido que ele tinha parado. Aí, de repente, eu perguntei, puxa, mas que andar que a gente vai? Aí uma pessoa que estava dentro do elevador falou, segundo andar. Aí eu comecei a me manifestar. Aí comecei a ficar nervoso, tenso, eu percebi que ele estava parado. É a pior sensação. Espero não ter de novo, pelo amor de Deus. Mas foi a pior situação que eu já tive. Várias vezes eu estar em algum lugar movimentado e ter que sair correndo. E, às vezes, eu até gritar, morrendo de medo. Porque eu tento sair e sempre tem alguém do meu lado e eu não consigo. É difícil. Algumas fobias podem interferir drasticamente na vida de uma pessoa. O medo de dirigir é uma delas. Mas disso a gente trata no próximo bloco. O assunto é volta já. Tchau.